E nada mais fácil como aprender esse mousse de morango, ele é muito simples de fazer Tenho certeza que você vai conseguir fazer e vai conseguir fazer várias sobremesas com ele Eu sou a Carol, você está no canal Carol Gêner Confeitaria, sejam todos bem-vindos É muito simples então, eu vou começar aqui já com chantilly vegetal Você pode substituir por creme de leite fresco ou nata também E aí tem que estar bem gelado, a gente vai bater ele em primeiro momento até mais ou menos uns 3 minutos Você pode colocar tudo de uma vez só, mas o meu chantilly nem está tão gelado assim, então eu não quero arriscar Então você bate ele aí por mais ou menos esses 4 minutos, até ele ficar um ponto firme E aí sim, depois a gente vai acrescentar o restante Lembrando que você pode fazer ele de vários sabores diferentes E quando ele ficar assim, você já pode desligar a sua batedeira A minha aqui, eu nem terminei de desligar E agora a gente vai entrar com o leite condensado E o pó de suco de morango, você pode utilizar aquela sobremesa também, que é um preparo de morango Que contém acidez Aqui eu tenho a quantidade necessária para essa quantidade que eu estou fazendo Então não é um pacotinho inteiro Eu coloco somente 11 gramas, que é metade do pacote Se você gostar mais, você coloca mais, mas eu acho que não tem necessidade, vai ficar muito forte E aí você bate, é só até homogenizar muito bem Então você para a batedeira, limpa as laterais aí, que fica resquícios E aí coloca para bater mais um pouquinho novamente E a gente já vai transferir ele para um outro recipiente Então depois de ter batido certinho, misturado Agora eu vou colocar aqui no recipiente e vou levar para gelar Então aparentemente aqui, de primeiro momento a gente vê um creme Ele não fica bem mousse assim, não fica tão airado Ele fica mais ou menos um creme E é assim mesmo o começo que ele fica Ele vai criar texturas diferentes depois de gelar Então aqui você vai, se você quiser utilizar já assim Em uma torta, em um bolo, em o que você quiser Você já pode, já consegue Mas aqui depois de gelado, eu coloquei mais ou menos umas duas horas na geladeira Mas pode ser aí de quatro a cinco horas Vai depender com certeza da temperatura que a sua geladeira chega E olha só a diferença Ele já fica bem mais firme, fica cheio de furinhos Olha só E fica muito bom Você pode acrescentar aqui chocolate picado, ralado, enfim, o que você quiser Pode colocar redução de morango, geleia de morango Fica incrível também A validade dele é seis dias na geladeira Ou então você pode congelar por até 90 dias E esperamos muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou E alguma sugestão de alguma receita que você quer ver por aqui Que Deus abençoe a todos e até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.